A paz do Senhor, gente. Aqui é o Giovanni Oliveira. Eu quero compartilhar uma canção autoral com vocês. Vamos lá? Que transforma o lugar, que transforma o lugar, e muda as pessoas. Nunca foi sobre um lugar, nunca foi sobre um lugar, nunca foi sobre um lugar. É sobre uma pessoa, que transforma o lugar, que transforma o lugar, que transforma o lugar. Jesus, 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 Condeiro de Deus. Jesus, 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 Condeiro de Deus. Nunca foi sobre um lugar, nunca foi sobre um lugar, nunca foi sobre um lugar. É sobre uma pessoa, que transforma o lugar, que transforma o lugar, que transforma o lugar, e muda as pessoas. Jesus, 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 Condeiro de Deus. Jesus, 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 Jesus. Ele é o Condeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus te abençoe.